Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar do novo jogo anunciado pela From Software. Anunciado ainda não, ele meio que deu uma vazada aí no e-mail de pesquisa que alguns usuários receberam. E é um jogo de ficção científica e talvez você já tenha conhecido esse jogo no passado ou ouvido falar dele. E então deixa eu começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você quiser concorrer a One The Ring. Acesse o primeiro link na descrição, segue a gente lá nas lives. Puxa um pouquinho daqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Bem, um usuário lá do Reset Error, ele postou um e-mail que ele recebeu, né, o nome dele era Red Liquorice. Ele recebeu um e-mail com umas pesquisas ali da From Software, né, aqueles e-mails de pesquisa, pra escolher algumas coisas de um jogo, inclusive o que ele achava melhor de nome pro jogo. E, bem, o jogo em questão é o Armored Core. A Armored Core é uma das principais franquias da From Software, aí antes do Dark Souls, né, junto com os jogos de Dark Fantasy dela. O Armored Core, ele vem desde o, tipo, início da From Software e perdura até, tipo, o último, que eu acho que foi 2012, 2013. Então, desde o início lá da From Software, de 90 e pouco, até 2012, tinha ela lançando o Armored Core. Então, sem dúvidas, é uma das franquias principais da From Software e que, de certa forma, ficou ali um pouco esquecida, né, depois de alguns lançamentos Souls. E, assim, a única coisa que ela lançou fora dos Souls foi o Deracine, que era um VR. Então, a galera esperava ali, mais ou menos, um jogo desse aqui, um Armored Core, eventualmente ser lançado pela From Software. Afinal, eles são bem populares lá no Japão, que nem tanto, mas lá fora são. Então, enfim, o cara recebeu um e-mail, né, falando do jogo que vai passar num local sci-fi e é um jogo de terceira pessoa, né, um shooter de terceira pessoa que deixa você mover pelo mapa num mundo sci-fi cheio de dinâmica e ação de mechas. Ele fala que o mundo ali, sci-fi, foi criado por Hidetaka Miyazaki, então é um jogo do Miyazaki, tá? Inclusive, a história e a criação do mundo ali foram todas criadas e pensadas ali, parte pelo Miyazaki. Também comenta aqui sobre você poder fazer combate de perto ou combate longes, né? Pra quem não conhece, o Armored Core ali é basicamente um jogo de mechas, onde você tem missões e você precisa enfrentar inimigos ou inimigos ali naquela missão. Então, você tinha ali as espadinhas, você tem ali o combate lá na distância. Se não me engano, acho que no Armored Core tinha Moonlight também, né, que é a clássica aí. Óbvio que ela não tinha a aparência da Moonlight no jogo Souls. E basicamente tem esse combate, um combate tridimensional, que você pode se mover pelo cenário ali, em formas de cima, baixo, frente, trás, diagonal, blá, 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 blá. Inclusive, segure seu controle direito jogando Armored Core, sério, a galera segura jogando Armored Core assim, o controle é bem bizarro. Eu quero jogar mais, eu quero conhecer mais essa franquia, em breve, acho que eu conhecerei. Enfim, né, uma coisa que esse cara falou, que é um pouco interessante, é que parece que tem um tiquinho de influência Souls ali no combate, pelo que ele viu, assim, no estilo e velocidade de combate. Mas, né, você tinha o combate mais perto, o combate mais longe, e a movimentação ali, a velocidade parecia um pouco o estilo do Dark Souls, os inimigos eram um tanto maiores e tal. Mas não se anime, porque eu acho bem difícil esse jogo ser Souls-like e eles adotarem Souls-like no Armored Core. Claro que eles podem pegar uma coisa ou outra que eles aprenderam durante esse tempo, que tá dando certo, e colocar, mas eu não acredito que esse jogo venha a ser um Souls-like, tá? Eu acredito que ele vai ter muito mais do Armored Core ou dos outros jogos aí, Mecha, da From Software, do que um Souls. Inclusive, ele fala ali que na pesquisa perguntavam qual o nome ele achava, e todos os nomes eram Armored Core e um subtítulo, né, do lado ali. Então, era meio que para os usuários acharem qual o nome eles acham mais legal para o Armored Core. E agora aí, recentemente, vazaram também mais uma Sprints aí, que é possivelmente o jogo Armored Core. Então, é quase confirmado já, né, que vai ter anúncio desse jogo em breve, por parte da From Software, não sei se vai ser do nada ou se vai ser em algum evento. E também não sabemos aí se ele vai levar elementos Souls mesmo, ou se vai ser um Armored Core clássico aí. Mas talvez tenha alguma coisa ou outra que a From Software aprendeu durante esse tempo, que ela aplicou no jogo e ele modificou. Mas não esperem um Souls-like, até porque eu acho que ele é um pouco contra-intuitivo a um jogo de Mecha que você geralmente tá voando, né? Eu não sei se vai funcionar muito bem. Mas, enfim, esse é o jogo aí da From Software que tá sendo desenvolvido. Mas temos algumas dúvidas aí por parte das pessoas, eu vi em matérias, em sites, em muitos comentários. Falando, assim, tipo, como se fosse um jogo da From Software principal, assim, ah, finalmente ela tá saindo do Dark Souls, né? Finalmente ela tá fazendo outra coisa que não seja Dark Souls. Esquecem que teve o Deracine há não muito pouco tempo, né? Mas, enfim, que ela tá saindo e não só faz mais jogo do Souls e tal. O fato é que o Armored Core, aparentemente, ele tá sendo desenvolvido ali bem em segundo plano. Isso porque ele foi anunciado ali que estava em desenvolvimento em 2016, pelo que aparecem em algumas entrevistas. E, cara, em 2016 foi o ano que saiu o Dark Souls 3. Então, tipo, tivemos aí o Deracine, aí depois tivemos o Sekiro, agora temos o Elder Ring. Então é óbvio que o desenvolvimento da Armored Core, ou ele tá sendo esticado, sendo feito aos poucos, ou com uma equipe bem reduzida ali, né? Sendo feito na calma, porque já tá desde 2016 em desenvolvimento. Então ele não é um plano principal da From Software, tá? Mas ele tá em desenvolvimento. Então, assim, eu não vejo ele como sendo um jogo principal da From Software ali, como os Souls-like são hoje. Pelo menos é a visão que eu tenho. Então eu acredito muito bem que ela pode tá fazendo o Elder Ring, o Armored Core, e já tá pensando no futuro jogo Souls ali dela. Isso não vai, né? Eu não acredito que isso vai tomar lugar de nenhum jogo Souls. E, assim, a gente tem exemplos mais ou menos disso. Porque a gente teve o Dark Souls, e depois do Dark Souls ali, em 2012 e 2013, teve o lançamento de dois Armored Core e mais um jogo de Mecha ali, se eu não me engano. Não, foi um Armored Core, um jogo do Gundam, que é outro jogo de Mecha, e teve também um outro jogo de Mecha ali por parte da From Software. Então tinha, tipo, três jogos de Mecha entre Dark Souls 1 e Dark Souls 2. Então a From Software já fez isso, né? E ela tá fazendo isso aqui de novo, o que a princípio não é nenhuma novidade e tal, nessa questão de jogo de Mecha. Outra coisa é a participação do Miyazaki, né? O Miyazaki, na verdade, pra quem não sabe, ele começou o seu primeiro projeto ali como diretor no Armored Core 4, tá? Antes ali de Nasceu de Monstroso, o Miyazaki trabalhou no Armored Core. Então é um projeto que ele conhece também muito bem aí. E ele tá participando disso aqui. Não quer dizer que é porque ele vai participar que o jogo vai gerar um Souls-like, não. Ele já participou de outro Armored Core, né? E não tinha muito aquela visão dele, Souls-like ainda, pelo menos, né? Então, basicamente, é isso aqui, né? Algumas dúvidas aí pelos fãs. O jogo, ele tá sendo desenvolvido. Provavelmente ele foi desenvolvido bem na calma ali pra ser lançado, né? Sem muita pressa, sem atropelar outros projetos principais da From Software, ou seja, o que tudo indica, né? Mas, com base aí nessa pesquisa aí que eles mandaram, muito possivelmente ele está bem pertinho disso aí. Pra quem curte a franquia Armored Core, vai ficar bem alegre aí. E eu espero ver aqui as evoluções da From Software lá desde o Armored Core 5, né? Que saiu um pouco depois do primeiro Dark Souls. Esse não foi desenvolvido pelo Miyazaki, né? Só foi o 4, né? E agora vamos ver qual que vai ser a evolução. Possivelmente esse pode ser um Armored Core 6, ou pode ser um Armored Core com outro nome. Tipo, tem um Armored Core Verdeck Day. Então pode ser um Armored Core com subtítulo. O nome ainda não foi 100% decidido. Mas eu acredito que vai ser um Armored Core 6, sim. Mas a gente sabe que é um Armored Core porque as pesquisas já mostravam os nomes sugeridos como Armored Core. Então não tem como ser um outro jogo mecha, uma criação de uma nova franquia mecha da From Software. Enfim, o fato é que o Armored Core é uma franquia bem importante. É legal ver que eles ainda estão dando atenção a ele. Eu quero conhecer mais o universo de Armored Core, inclusive quero jogar esses jogos aí mais. Eu não conheço muito, muito bem. Então eu vou ver se eu jogo alguns joguinhos e vamos torcer para ser um bom jogo também. Bem feito aí pela From Software. Beleza! E então eu fico por aqui. Um beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. É nóis e fui!